Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E os temas de hoje serão três. Primeiro tema, Lula e governadores fazem uma carta aberta pela democracia, em prol da democracia brasileira. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Segundo tema, impeachment de Lula, impeachment de Dilma. E terceiro tema, os crimes de Jair Messias Bolsonaro. Não teve crime? Teve crime sim. Eu vou provar para você que teve crime de acordo baseado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos lá. Primeiro tema, Lula e governadores divulgam carta em defesa da democracia, abre aspas, de valor inegociável. Meus queridos, lembra há alguns anos, se é há alguns anos e atrás, né? Há alguns anos, que teve os artistas, a Beautiful People se juntou e fez a carta pela democracia. Cara, do que aquilo ali adiantou? De nada. Sabe por quê? Gente, a massa, nós, pobres, a massa, a grande massa do Brasil, que labuta às seis da manhã, pega a metrô cheio, não está preocupado com cartinha em prol de democracia. A gente quer que os políticos que nós votamos elaborem políticas públicas em prol do bem comum. Nós queremos segurança, nós queremos educação, nós queremos uma saúde decente. É isso que nós queremos. A gente não quer cartinha de artista, de governador em prol de democracia brasileira. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faça-me por favor. Lula e os chefes do executivo das 27 unidades federativas se reuniram nesta sexta-feira. Criação de conselho para negociação de prioridades de estados e municípios foi anunciada. Vamos lá. O presidente Lula e os governadores das 27 unidades federativas do Brasil, olha só, hein? E você que é bolsominion, se liga aqui. Foram todos os governadores. Até aqueles contra Lula também foram. Gente, esse é um jogo político, tem que saber jogar o jogo, não adianta. Tem que saber jogar. O Lula e os governadores de 27 unidades federativas do Brasil divulgaram nesta sexta-feira uma carta em defesa da democracia que classificam como um valor inegociado. O documento foi divulgado pelo Palácio do Planalto após reunião de Lula com os 27 governadores do país na sede do Poder Executivo. Ministros também participaram do encontro. Os governadores também dizem ter um compromisso com a estabilidade institucional e social do país. A carta foi publicada 19 dias após atos golpistas promovidos por bolsonaristas radicais em Brasília. Finalmente colocaram o tema certo, né? O termo certo. Os atos golpistas não foram dos bolsonaristas, foram dos bolsonaristas radicais. Tem uma diferença. Você não pode ser idiota ou ingênuo ou safado de sacanagem juntar eleitores de Bolsonaro com os bolsonaristas radicais. Não tem isso. Tem que ter uma separação. Ok? No dia 8 de janeiro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF, sede dos três poderes na capital. Aí vem lá a parte da carta. Abre aspas. A democracia é um valor inegociável. Somente por meio do diálogo que ela favorece... Que ela favorece... Não tem sentido, não tem coesão nem coerência, mas tudo bem. Somente por meio do diálogo que ela... Ah, tá. Somente por meio do diálogo que ela favorece, poderemos priorizar o crescimento econômico com redução das nossas desigualdades e das mazelas sociais que hoje impõem sofrimento e desesperança para uma parcela significativa da oposição brasileira. Vamos lá. A democracia é um valor inegociável. Tá certo. Bom, tá certo. Somente por meio do diálogo. Gente, entenda uma coisa. Um dos erros do Bolsonaro foi que ele... Na candidatura dele, né, em 2018, ele falou que não ia ter Centrão, não ia ter Toma Lá da Cá. Mas, gente, isso não existe. O presidente... Primeiro, o presidente não governa nada. Se você ler a Constituição, você vai ver que o presidente não faz bosta nenhuma. Quem comanda o país é o Congresso Nacional. Então tem que ter essa negociação, sim, com o Congresso Nacional. Ok? Tem que ter essa negociação. Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro... Independente de quem fosse o presidente do Brasil, teria que ter o Toma Lá da Cá. O Toma Lá da Cá entre as, tá? Porque parece que eu tô defendendo roubo. Não, pelo amor de Deus. O Toma Lá da Cá que eu falo é a conversa, né, o diálogo entre presidente e Congresso Nacional. Ok? Diálogo esse que não teve com a Dilma. A Dilma foi burra. Ela não conseguia conversar, dialogar com o Congresso Nacional. Deu o que deu. O impeachment não foi golpe. O impeachment não foi golpe, né? Mas também teve todos os trâmites legais da Constituição, o impeachment da Dilma. Só que também teve o fator político, que ela não dialogava com outros... Até porque a Dilma foi empichada por pedaladas fiscais. Bolsonaro fez, FHC fez, Geral fez. Então por que os outros não tiveram impeachment concedido e a Dilma teve? Um caso político. Isso é quase óbvio para todo mundo. Batizado de Carta de Brasília, o documento também anuncia a criação do Conselho da Federação, um colegiado que será composto por representantes da União dos Estados e Municípios. O objetivo do colegiado, segundo a carta, é definir uma agenda permanente de diálogo e pactuação em torno de temas definidos como prioritários para os entes federados. Deputado protocolo a primeiro pedido de impeachment contra Lula. O Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, diz que o presidente cometeu crime de responsabilidade ao falar que Dilma sofreu golpe de Estado. O deputado federal Biratan Sanderson protocolou na quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Luiz Nácio Lula da Silva. O congressista justificou o pedido dizendo que o chefe do executivo cometeu crime de responsabilidade ao declarar que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. Aí está aqui. Durante o evento, na segunda-feira, dia 23 de janeiro, em Buenos Aires, Lula disse em discurso que depois... O que o Lula disse? Vamos lá. Abre aspas. Depois de um momento auspicioso no Brasil, quando de 2003 a 2016 houve um golpe de Estado, derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, a primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil. Declarou o chefe do executivo ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e Diego Morales, ex-presidente da Bolívia. Sanderson afirmou que a fala de Lula trata-se de um discurso absolutamente mentiroso, falso em toda a sua extensão e não pode ser aceito pelo parlamento. Pediu à Legislativa e ao Judiciário que respondam com toda firmeza a falsa acusação feita contra os poderes da República e sejam em caráter de urgência tomadas as imediatas providências previstas na legislação brasileira. Declarou que a cassação do mandato de Dilma não tem cassação na Constituição. Cassação não existe. Presta atenção. Questão de concurso público. O político X foi empichado e sofreu a cassação dos direitos políticos. Mentira. Não existe cassação na Constituição da República Federativa do Brasil. Quem encerraria em 2018 cumpriu com todos os requisitos legais e constitucionais. Diz-se também que golpe no sentido político é aquele em que os representantes eleitos são destituídos do seu cargo fora das regras previstas na Constituição Federal, o que não foi o caso da ex-presidente. É verdade. Acabei de falar. Não foi golpe. Foi um impeachment legalmente feito nos parâmetros legais da Constituição. Ok? Aceito não. Você é no esquerdo, direito e centro. Não foi golpe. Além disso, Sanderson citou no documento uma publicação feita no site oficial do Poder Executivo que se referiu ao impeachment como golpe. O deputado argumentou que o texto institucionaliza o discurso de que o afastamento de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. O congressista fundamentou o pedido no artigo 85, inciso 2º e 5º da Constituição Federal que prevê. São crimes de responsabilidade os atos da Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais e da Unidade de Federação e a probidade da administração. E aqui eu já pego esse gancho de falo do Jair Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro não cometeu crime. Cometeu crime, sim, cometeu crime, sim. Vamos lá. Artigo 85 da Constituição da República Federativa do Brasil. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Bolsonaro fez. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais e da Unidade de Federação. Bolsonaro fez. O exercício dos direitos políticos e individuais sociais. Bolsonaro fez. A probidade da administração. A lei orçamentária, que foi onde a Dilma foi acusada de... Foi nesse inciso aqui que a Dilma caiu, né? A lei orçamentária, contra a lei orçamentária. Sétimo, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo de julgamento. Então, meus queridos, esses são alguns pequenos crimes... Pequeno não, né? É complicado falar isso. Alguns crimes que o Bolsonaro cometeu e que a Dilma também cometeu. Só que o Bolsonaro, ele com o tempo, ele aprendeu a conversar com o Centrão, com o Congresso. A Dilma, diferentemente, bem diferentemente, foi o inverso. Ela não tinha diálogo com o Congresso. E tinha pra completar aquele imbecil do Eduardo Cunha, né? Juntou o Eduardo Cunha com os congressistas maravilhosos que nós temos e que nós elegemos. Votaram a favor do impeachment da Dilma. Ou seja, a Dilma cometeu crime de responsabilidade? Cometeu, sim, crime de responsabilidade. Porém, tinha necessidade de ir tão longe a ponto de levar o impeachment? Não tinha necessidade. Poderia? Poderia, mas não tinha necessidade. Poderia ter continuado. Mas, é isso aí. Ok? Bem, tem mais alguma coisa pra falar? Não, é isso. É isso, meus queridos. Seguinte, observação. Primeiras perguntas. Você acha que o... Mesmo eu estou afirmando aqui que não foi golpe. O que você acha do impeachment da Dilma? Foi golpe? Não foi golpe? Foi normal? Foi não foi normal? Coloca aqui embaixo nos seus comentários. O que mais? Bolsonaro cometeu crimes? Você acha que sim? Você acha que não? Você acha que o que ele fez é ínfimo em relação à roubaleira do governo do PT? Coloca aqui embaixo. O que você acha dessas cartas abertas em prol da democracia brasileira? Coloca aqui embaixo também. Outro ponto. Meus queridos, eu estou postando vídeo todo dia. Ok. Mas, início de ano, eu sou professor. Está replicado continuar assim. Então, tipo... Ontem, por exemplo, eu não consegui postar vídeo. Não consegui. Está difícil. Entendeu? É aula de manhã, aula de noite. O tempo livre que eu tenho à tarde, eu vou para a academia. Mesmo não aparecendo, eu vou para a academia. Eu fico lá 2 horas, 1 hora e meia e volto para dar aula. Então, tipo assim, está uma correria. Entendeu? Está difícil fazer. O que isso importa... O que isso é importante para você? Nada. Até porque eu não sou famoso, não tenho muitos seguidores. Eu só quero desabafar num vídeo qualquer que algumas 20 pessoas irão assistir esse vídeo. Entendeu? Mas é isso. Está... E até o próximo vídeo, se Deus me permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço e até. Até.